Aqui o José Márcio Lacerda, ele só está comentando do Inkscape versus Adobe InDesign, né? Assim, o InDesign, ele domina o mercado, tá? Eu diria para você que 99% é InDesign, mas o Inkscape, ele é um pouco mais novo, está surgindo agora, pode ser uma boa opção também. Eu nunca abri o Inkscape, nunca trabalhei com ele, mas eu acredito que ele também, você conseguiria fazer o livro no Inkscape, não vejo problema, não. O lance é você entender o que a diagramação precisa atingir, né? Que é uma página equilibrada, controlada, com possibilidades de distribuição, de mexer na entrelinha, uma questão de um ponto, mexer no kermin, pouca coisa, quer dizer, programas que permitam esse tipo de controle, que, por exemplo, o Word não permite. Tem que ser um programa que dê isso e que depois gere um arquivo que a gráfica aceite. E o Wilson Cruz aqui está comentando, fazendo um depoimento aqui, ó. Muito cuidado com profissionais de diagramação baratos. Contratei uma que trocou até o nome do meu livro. Depois tive que contratar um profissional de verdade. Isso é muito ruim. Depois tive que contratar um profissional de verdade e o barato saiu caro. Vou trocar o nome do livro. Isso é muito comum. Gente, é verdade, viu? Eu, aliás, eu não vou falar nomes porque fica feio, é feio a gente falar de gente que está no mercado. Mas tem uma pessoa, assim, que se anuncia muito nesse nosso mercado, se anuncia como capista, como designer, como diagramador. Tem vídeo, tem livros publicados. E outro dia eu vi a diagramação desse sujeito. Eu vi a diagramação mais porca que eu já vi na vida. Não vou falar, mas é incrível o que tem de gente que se diz, assim, o bom, o bacana, o isso, aquilo, e faz desastres estratosféricos. Não só não vá no mais barato, como não necessariamente vá no que mais se anuncia, tá? Dê uma checada. Profissionais do livro, tanto de revisão, quanto de diagramação, quanto capista, você pode pedir para ver um livro já feito. Dê assim, me mostra. Me manda o arquivo, me manda uma página, me manda um texto que você revisou, me manda um texto que você diagramou, me manda uma capa que você fez. Você pode ver. Aí você avalia a qualidade daquela pessoa antes de ir contratando e pagando. Não é não, Cid? É, procura a melhor forma. Isso vale para a editora que você quer contratar, vale para prestador de serviço, vale para diagramador, capista. Vai olhar lá no Reclame Aqui mesmo. Procura ver como é que está. Se tiver um monte de gente xingando, você sabe que não é uma boa ideia. Mas lá é a editora, né? Às vezes é a pessoa física, né? Mas olha o portfólio. Olha o portfólio, exatamente. A pessoa fala, eu sou diagramadora. Ou sou capista. Ah, tudo bem, quero ver seu portfólio. Aí você olha e vê se te agrada. E essa é uma coisa importante dizer aqui. Vamos falar de capa, que é um negócio mais... Uma arte que salta mais aos olhos, né? E eu já falei isso outras vezes. O capista não é necessariamente... Um determinado capista não necessariamente é o profissional ideal para o seu livro ou para o seu gosto. Então é legal que você olhe o portfólio e veja se aquilo que ele já produziu até hoje... Se tem um encaixe. Se encaixa com o que você gosta, se tem empatia. Ele pode ser o mais premiado do mercado. Você não gosta das capas anteriores, não é a sua que ele vai fazer do seu gosto. Exatamente. Então... Tem que estar na mesma frequência, digamos assim. Então você tem que olhar. Vai ver o portfólio, vê se você gosta. Se anteriormente ele fez um monte de capa que você gostou, a chance é muito grande de ele criar uma capa para você que você vai gostar agora. E isso vai depender de preço, tá? Então, gente, não usem preço como o parâmetro principal. Porque o preço não é o parâmetro. O parâmetro é saber se você se identifica com a proposta e com a qualidade, com o próprio bate-papo, se a coisa vai fluir bem entre vocês. E isso que tem que ser olhado. E o preço vai lá para baixo. Porque se você olhar só preço, você vai achar aí que a pista está fazendo por 50 reais. Boa sorte. Se você está procurando preço, você acha. Sim. Então, é importante deixar isso muito claro. E aí Obrigado.